O Brasil é um dos países que mais tem feriados e o brasileiro adora aquele tempinho livre. Mas qual é a melhor maneira de aproveitar o feriado? O feriado é ficar em casa. Eu acho que curtir com a família, né? Vai descansar. Ir pra praia no Nordeste. Brincar. Ir no shopping, passear, pescar. Descansar, né? Ah, dormir é bom, né? Passar um pouco mais de tempo com a família, né? Eu passei com a minha filha. Gosto de passear. Ela gosta muito de ir ao shopping, mas nem sempre tem oportunidade de ir ao shopping, né? Às vezes a gente vai no clube, alguma coisa assim. A melhor forma é em comunhão com os irmãos na igreja. Ficar com a família e viajar. Muito bom. Ó, se tiver a cidade aberta, eu gosto de aproveitar as compras. E se não, ficar em casa, assim, em televisão, dormindo.